Jornal da Praça Parceiros no Forró Quero agradecer a galera da Princesa do Vale FM Em nome do diretor Mário Portela, papai Forró pra ser bom tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As minas tudo doidas, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando é pra gerar O arraba ser bom tem que ser do interior A porta tá chamando e a poeira levantou As minas tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando é pra gerar Oeiro, oeiro, o povo gosta do Fizeiro Oeiro, oeiro, o povo gosta do Fizeiro Oeiro, oeiro, o povo gosta do Fizeiro Oeiro levantando o respeito de manter Oeiro, oeiro, o povo gosta do Fizeiro Oeiro, oeiro, o povo gosta do Fizeiro Oeiro, oeiro, o povo gosta do Fizeiro Oeiro levantando o respeito de um espaceiro Toca aí, cima do paredão Alô, cima do paredão Bora paredão da demais Forra pra ser bom, tem que ser do interior A porta tá chamando e a poeira levantou A mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando é pra gerar Forra pra ser bom, tem que ser do interior A porta tá chamando e a poeira levantou A mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando é pra gerar O eiro, o eiro, o povo gosta do friseiro O eiro, o eiro, o povo gosta do friseiro Poeira, 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 o povo gosta do Fizeiro, poeira levantando o respeito e os parceiros Alisson da Ríndia, poeira, o povo gosta do banheiro, a fonte de carame, a gente tá no apoio com o parceiro do forró, papai Renato Paredão, toca aí papai Parceiros do forró Isso é que fizeram, olha o estrela Paredão menino Alisson da Ríndia Alisson da Ríndia Vai na quejada com o meu sonho, paredão tocando, lindando tudo, me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copão na boca, nem o vaqueiro que é baloca Mas colegui vai pegar o torre grande não, então a gente chama da caixão, churrapa não Então a divinha que ganhou, uma novinha nem escuta, sai logo dezembro, essa demota que não nunca vale Vamos ali fazer a mão, irmão tá logo vai, irmão tá logo vai Maremo aami vai, que canta no galope do papai E monta logo vai, irmão tá logo vai Maremo aami vai, que canta no galope do papai Manecina as paredão, meu papai A vaquejada começou e o paredão tocando As meninas tudo bem olhando, querendo me conquistar O celular não consegue a mão e o copão na boca E o vaqueiro que é maluca, mas o coleguinho vai pegar Como grande não importa, a gente chama pega E a porta puxa o rapalão e toca Adivinha quem ganhou, uma novinha me escuta Sai logo de sempre, sabe uma vaqueira no meu cavalo E vamos ali fazer a mão, tá logo vai E vamos ta logo vai André Valando e vai, que andou no galope do papai E vamos ta logo vai André Valando e vai, que andou no galope do papai Com demais produções, na feia reivindica Parceiros do Valor Paredão da Demais Fatoral E esse é o novo hit, todo mundo vai montar Prepara a JBL, prepara o celular Vai, sem movimento, vai, sem brasão Quando toca o solinho, todo mundo vai no chão Eu quero ver todo mundo dançar Simbora, bora! Jamba de apressão, papai E esse é o novo hit, todo mundo vai cantar Prepara a JBL, prepara o celular Vai, sem diferente, vai, sem explosão Quando toca o solinho, todo mundo vai no chão Eu quero ver todo mundo dançar Simbora! Bora! Vai! Parceiros do Valor Esse é o novo hit, todo mundo vai cantar Prepara a JBL, prepara o celular Vai, sem movimento, vai, sem explosão Quando toca o solinho, todo mundo vai no chão Eu quero ver todo mundo dançar Eu quero ver todo mundo dançar Bora! Vai! Vai, é fiel da luta É o tecnologista mais apaixonado, papai Vai, é fiel da luta É fiel da luta Parceiros do Forró Uma lozão especial Galera da Norte Cande Alessandra Lídia Alessandra Lídia O que me resta agora é dar virote no ponto de gasolina Mas na verdade o que eu quero é tentar te esquecer E afogar num copo de uísque as mágoas Por sua causa eu voltei a beber Com saudade do teu peito, tô comendo água Atende aí, amor Faz alguma coisa que eu deveria Ao menos um amor Qual que o vazio também querendo dizer Atende aí, amor Faz alguma coisa que eu deveria Ao menos um amor Qual que o vazio também querendo dizer Eu tô morrendo de saudade de você Bora acima do paredão, toca aí, papai Sei que já é hora do seu João fechar o bar da esquina O que me resta agora é dar virote no ponto de gasolina Mas na verdade o que eu quero é tentar te esquecer E afogar num copo de uísque as mágoas Por sua causa eu voltei a beber Com saudade do teu peito, tô comendo água Atende aí, amor Atende aí, amor Faz alguma coisa que eu deveria Ao menos um amor Qual que o vazio também querendo dizer Atende aí, amor Faz alguma coisa que eu deveria Ao menos um amor Qual que o vazio também querendo dizer Eu tô morrendo de saudade de você Alisson da Rentear, dobra-vindo O barão de Sobral Alô, galera dos peroteiros Bora, Cristiano É parceiros ao vivo, papai Alô, Mike.com É o rei do YouTube Alô, meu trezeiro, menino Alô, meu trezeiro, menino E o sul da parceiro, uns ao vivo Alô, Tony Show Enfim a guitarra É da Alô Santos na voz Alô, Smith Alô, o som da Rentear Alô, o som da Rentear Capoeira, eu dei um trato Hoje eu tô calmoído máximo A vontade de couro de avestruz O paredão a rai-lux O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mando a saudade das primas Enga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda Minha pegada é violeta O jeitão que elas gostam Prazer sonar, Smith Raparigueiro da roça Minha não é calejada E a minha voz é grossa Prazer sonar, Smith Raparigueiro da roça Bora acima do paredão Bora nego do bar E bati meu chapéu empoeirado Na pele vela eu dei um trato Hoje eu tô calmoído máximo A vontade de couro de avestruz O paredão a rai-lux O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mando a saudade das primas Enga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda Minha pegada é violeta O jeitão que elas gostam Prazer sonar, Smith Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer sonar, Smith Raparigueiro da roça Minha calejada E a minha voz é grossa Prazer sonar, Smith Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer sonar, Smith Raparigueiro da roça Parcer sonar, Smith Moral de carne Alô, mania Parcer sonar, Smith Alisson da mídia Alisson da mídia Patrícia adora homem largado Não gosta de motel Só quer fazer da mão no carro Prefere a cachaça Não quer saber de uísque Coloca minha roupa Só gosta de roupa chique Ela gosta da pegada Aqui do pai Troca qualquer suíte Pelo meu banco de trás Ela gosta da pegada Aqui do pai Troca qualquer suíte Pelo meu banco de trás Eu não tenho culpa Se o cupido dela é maloqueiro Oh, eu não tenho culpa Se o cupido dela é maloqueiro Oh, eu não tenho culpa Se o cupido dela é maloqueiro Oh, eu não tenho culpa Se o cupido dela é maloqueiro Ela é patrícia, adora homem largado Não gosta de motel, só quer fazer amor no carro Prefere a cachaça, não quer saber de risco Coloca minha roupa, só gosta de roupa chique Ela gosta da pegada aqui do pai Não troca qualquer suíte pelo meu banco de trás Ela gosta da pegada aqui do pai Não troca qualquer suíte pelo meu banco de trás Oh, eu não tenho culpa se o cupido dela é maloqueiro Oh, eu não tenho culpa se o cupido dela é maloqueiro Oh, eu não tenho culpa se o cupido dela é maloqueiro Oh, eu não tenho culpa se o cupido dela é maloqueiro A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh Desculpa a ousadia, o que eu vou te falar É que eu não posso ver, mulher bonita sentada Eu não tô me achando, você que procurou Seu olhar vagabundo, foi quem me provocou Eu gosto que prova do meu cantinho Quando escuta o meu aboio pula seca E se ficar comigo é assim Tu pega aqui, tu só larga a segunda-feira Eu gosto que prova do meu cantinho Quando escuta o meu aboio pula seca E se ficar comigo é assim Tu pega aqui, tu só larga a segunda-feira Oh, meu coração é bandoleiro Oh, meu coração é bandoleiro É assim mesmo o amor do vaque Oh, meu coração é bandoleiro Oh, meu coração é bandoleiro É assim mesmo o amor do vaque Alisson da mídia Alisson da mídia Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga é tcherere tchananá Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga é tcherere tchananá É rapariga É rapariga É rapariga Bora, meu parceiro Fábio Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga é tcherere tchananá Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga é tcherere tchananá É rapariga Tome forró Parceiros do forró Baby volta pro seu dedo Ou então eu pego Ou então eu pego Baby volta pro seu dedo Ou então eu pego Ou então eu pego Bora, meu patrão, sando Vamos dançar, vamos beber papai A solidão tá me custando caro Que o barato que eu compro eu não dou conta de pagar O escuro do meu pão tá se tornando caro Resumindo, sem você daqui não dá Opa, meu rolê pra esquecer e volta Cada vez aumenta mais Cada vez aumenta mais, papai O crime não sai mais, papai É uma pra frente e dois pra trás Bora! Baby volta pro seu nego Ou então eu pego Ou então eu pego Baby volta pro seu nego Ou então eu pego Ou então eu pego Eu disse Baby volta pro seu nego Ou então eu pego Ou então eu pego Ou então eu pego A lozão especial, o paredão do gato de Tianguá Vamos dançar, o paredão do gato de Tianguá A solidão tá me custando caro Que o barato que eu compro eu não dou conta de pagar O escuro do meu pão tá se tornando caro Porque domingo sem você daqui não dá Opa, meu rolê pra esquecer e volta Cada vez aumenta mais, mais E de mim não sai, pai, pai É uma pra frente e dois pra trás E volta pro seu nego Oi, então eu pego Oi, então eu pego Ai, sou da mídia Ai, sou da mídia Parceiros do Fó Ai, sou da mídia Liguei pra dizer que falou demais E esse amor não queria jamais Alguém me falou que você perguntou Pelo WhatsApp onde eu estou São cinco da manhã e eu já tô num bar Mas eu não sou daquele que gosta de ligar Sabe aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando foi beber Já tô num bar beijando na boca Já estou com outra Nem lembro de você Mas sabe aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando foi beber Já tô num bar beijando na boca Já estou com outra Nem lembro de você Liguei pra dizer que falou demais E esse amor não queria jamais Alguém me falou que você perguntou Pelo WhatsApp onde eu estou São cinco da manhã Mas eu já tô num bar Olha eu não sou daquele que gosta de ligar Sabe aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando foi beber Já tô num bar beijando na boca Já estou com outra Nem lembro de você Mas sabe aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando foi beber Já tô num bar beijando na boca Já estou com outra Nem lembro de você Essa menina é sem vergonha Gosta de tocar o terror Já me deu até em sonho Meu sossego acabou Pesa dedo da invejosa Sonho de quem não provou Pois quando ela desce é igual terremoto E quando ela desce é igual terremoto Ela senta não para Ela torta o terror E quando ela desce é igual terremoto E quando ela desce é igual terremoto Ela senta não para O terror Parceiros do Val Essa menina é sem vergonha Gosta de tocar o terror Já me deu até em sonho Meu sossego acabou Pesa dedo da invejosa Pesa dedo da invejosa Sonho de quem não provou Pois quando ela desce é igual terremoto Ela senta não para Ela torta o terror E quando ela desce é igual terremoto Ela senta não para Ela torta o terror E quando ela desce é igual terremoto Ela senta não para Ela torta o terror E quando ela desce é igual terremoto E quando ela desce é igual terremoto Ela senta não para Ela torta o terror Parceiros do Val Parceiros do foco Alessandra Rídeas Até que fim eu te encontrei Menina do baile, vem ficar comigo Porque sem você eu perco o juízo Menina do baile, você me encantou Naquele domingo que a gente beijou Seu beijo não sai do meu pensamento Seu cheiro, teu perfume, vá ganhando o tempo Você usava quartos, dois cantos do mel Menina do baile, você me derrubou ao céu Menina do baile, vem ficar comigo Porque sem você eu perco o juízo Menina do baile, você me encantou Naquele domingo que a gente beijou Lembra que dançou comigo Com a balada de domingo Naquele que você beijou Depois partiu e me deixou Se procurei o baile inteiro Mas não senti mais o teu cheiro Confesso que me apaixonei Até que fim eu te encontrei Menina do baile, vem ficar comigo Porque sem você eu perco o juízo Menina do baile Menina do baile, você me encantou Naquele domingo que a gente beijou Seu beijo não sai do meu pensamento Seu cheiro, teu perfume, vá ganhando o tempo Seus lábios gostosos, doce beijo meu Menina do baile, você me derrubou ao céu Menina do baile, vem ficar comigo Porque sem você eu perco o juízo Menina do baile, você me encantou Naquele domingo que a gente beijou Música Música Alessandra Mídia Alessandra Mídia E gente aí, mas eu entro descalço de fininho e ninguém vai me ouvir Se você me permitir, fazer essa loucura na sua casa antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar, você deixa a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vou pra cá A cama vai balançar, alguém vai desconfiar E a porta bater, o cachorro latir, a sua mãe acordar, a cama sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais, amor gostoso é escondido dos seus pais E a porta bater, o cachorro latir, a sua mãe acordar, a cama sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais, amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais Ei, ai, ai,би gente aí, fazdio e descanso deainho e ninguém vai me ouvir Se você me permitir, fazer essa loucura na sua casa antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar, você deixa a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vou pra cá A cama vai balançar, alguém vai desconfiar Se a porta bater, o cachorro latir Se a sua mãe acordar, a cama sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais A mão gostosa escondido dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir Se a sua mãe acordar, a cama sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais A mão gostosa escondido dos seus pais Ai, 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 ai A mão gostosa escondido dos seus pais Ai, 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 ai A mão gostosa escondido dos seus pais Ai, 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 ai A mão gostosa escondido dos seus pais Ai, 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 ai A mão gostosa escondido dos seus pais Alisson da mídia Parcerios do Forró 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 E nessa pisada, na pisada forrozeiro Quem ainda sabe o short do swing é bem maneiro E nessa pisada que o barulho já tem nome Se gosta de forró, então come E nessa pisada, na pisada forrozeiro Quem ainda sabe o short do swing é bem maneiro E nessa pisada que o barulho já tem nome Se gosta de forró, então come E nessa pisada, na pisada forrozeiro Quem ainda sabe o short do swing é bem maneiro E nessa pisada que o barulho já tem nome Se gosta de forró, então come Aqui no Fibuleza, nós bota a expressão Então anda pra soltar no paredão Nós todo paralite, na favela ou na quebrada Redondo, nós agrada padeirada Não considera aí as minas colinóis Redondo, esse som do forró boy Só ou não sou forró, que o forrozeiro quer constir Redondo, o barulho é esse aqui E nessa pisada, na pisada forrozeiro Quem ainda sabe o short do swing é bem maneiro E nessa pisada que o barulho já tem nome Se gosta de forró, então come E nessa pisada, na pisada forrozeiro Quem ainda sabe o short do swing é bem maneiro E nessa pisada que o barulho já tem nome Se gosta de forró, então come Não vem qualquer forró É parceiro do forró E nessa pisada, na pisada forró, é porque o barulho já tem nome Se gosta de forró, é porque o barulho já tem nome Se gosta de forró, então come E nessa pisada, na pisada forró, então come Obrigado.